Meus irmãos, vocês são muçulmanos Conhecem mandamentos de Allah Não fica bem, lutarem entre irmãos Não envergonhe o nosso profeta Que tinha bom caráter Vejam só, alguns polícias entrarão Na mesquita com um sapato Tudo isso por vossa causa Querem se matar por causa de mesquita Mesquita é a casa de Allah Não serve para negócio Mas sim para adorar Allah Para fazer suplicas Para o nosso Senhor trazer a paz nos nossos corações Me parece que achei Tony desviou A vossa mente perderam o controle Da vossa fé Lutam para liderar Lutam para ter imunidade Tudo isso a vez aqui não é Por um lado Todos nós Um dia teremos que partir Não levaremos nada na campa Para que lutar E sentar-se de Deus E sentar-se de sozinhos pareceros Salvo de heresia Idolatria Idolatria Hipocrisia Hipocrisia Salvo de enfermidade externa Ou interna Isto é apaziguado Salvo dos pecados E castigo E é isso que vem com unanimidade E com o Sharia Entra nesta derivação Que também Que também Islam Quer dizer Submissão Porque fica salvo de negação E rebelião Também Isto é Salvo da descrença Todos nós Um dia teremos que partir Não levaremos Nada na campa Para que lutar Se um dia teremos que partir E deixaremos Aquilo que era nosso Islam significa sujeição Submissão E submisso Na adoração Que contém a paz Portanto O Islam Não significa paz Mas sim Submisso Que dela Amanha a paz Islam Contém a paz Que não se revela Se não depois da submissão É por essa razão Que vocês lutam Por falta de submisso Todos nós Todos nós Um dia teremos que partir Não levaremos Nada na campa Para que lutar Se um dia teremos que partir E deixaremos Aquilo que era nosso Sol Ou O O Amém.